Olá você cliente de Potiguamáquinas Estamos aqui com essa máquina Essa galoneira Kansai Máquina revisada e com garantia Essa máquina você encontra ela somente aqui na Potiguamáquinas Essa máquina ela tem motor eletrônico Motorzão eletrônico aí Ela tem lubrificação automática Funcionamento de agulha Inferior e superior Sistema de velocidade Ela é uma Kansai, então a tecnologia dela é japonesa Ela tem economia de energia Parada de agulha superior e inferior Bancada nova Galoneira Kansai Essa máquina você encontra ela aqui na Potiguamáquinas E para maiores informações sobre ela Você pode estar nos chamando via WhatsApp No número 849-817-4206 Esse aqui é o ponto dela Cliente de Potiguamáquinas É um ponto lindo Incrível Máquina totalmente revisada E com garantia Pensou em máquina de costura Você pensou em Potiguamáquinas Chama no Zap